Multitarefa, Pabllo é da geração totalmente conectada, que compartilha tudo. Trabalha ouvindo música, com celular, internet, dois computadores. Aos 24 anos, o engenheiro de redes formado na UNP é servidor público do Prodazen, onde começou a trabalhar em 2012. É um dos novatos entre muitos veteranos. A nossa geração é bem agitada mesmo, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, vamos tentar resolver agora, às vezes dar umas tropeçadas pela afobação. A história influencia nos valores, na cultura, no comportamento de cada geração. E isso também se reflete no ambiente de trabalho. Profissionais de gerações diferentes têm um jeito de pensar, agir, habilidades distintas para dominar as tecnologias, que trazem desafios à gestão nas empresas. Na divisão clássica, a geração Baby Boomers, se refere a quem nasceu no pós-guerra, época marcada pela explosão de bebês. Pessoas criadas com disciplina e rigidez, em geral, leais à empresa. 53 anos, o Caixa José Danilo fez carreira no Banco do Brasil, onde entrou em 1983, quando completou o segundo grau. Ele pretende se aposentar aqui. Seguindo a linha de raciocínio da Toyota, dos japoneses, entendeu? Fidelidade à empresa. Então, eu sou fiel a todos os chefes com os quais eu trabalhei. Quem nasceu entre 1960 e 1980, faz parte da chamada geração X, e presenciou movimentos revolucionários. Geração nos 80, né? Geração que revolucionou, né? Muita modificação, até a ciência, né? Mudou muito, 70, 80, 90, a gente abriu, né? O projeto Genoma, entre outras coisas que teve nessas décadas, né? A geração Y, nascida entre 1980 e 2000, é de uma fase de prosperidade econômica que acompanha a revolução tecnológica. Engenheiro eletricista, Douglas Provazzi, deixou o emprego em uma operadora de telecomunicações para ser bancário, em busca de ascensão. Eu ganhava, pelo menos, umas seis vezes mais do que eu ganho hoje aqui no Banco do Brasil, que hoje estou como escriturário. Mas é justamente pensando, não hoje com 32 anos da minha idade, mas pensando na minha carreira após os 45 anos, que é chegar a uma função de executivo. Que habilidade se exigir da geração do Pedro, do profissional do futuro, que tende a ter vários empregos ao longo da vida? Uma capacidade que a gente chamaria, assim, de adaptabilidade, né? Criatividade, para ser ousado e para fazer além do que é esperado dele. Exigências cada vez mais fortes de natureza cognitiva. Tratamento de informação, processamento, tomada de decisões, né? Então, na literatura já se fala de que o trabalhador agora precisa de uma fluência tecnológica.